A gente faz nada, parabéns pelo seu gol, pela oportunidade que você teve no final de semana, um gol importante, foi o primeiro gol da vitória de Viralha contra a Ita de Ribeira. Queria saber de você se já caiu a ficha de tudo que pode ter acontecido após esse gol, o que pode ter representado para você que está buscando o seu espaço no time profissional desde o ano passado. Obrigado, Ita, por parabenizar. Então, um pouco difícil, né, assim, a gente imaginar que as coisas aconteceriam tão rápido, né, um pouco que mudou muita coisa, principalmente para mim, até para o clube mesmo, né, pela situação que a gente estava bem passando, mas às vezes a ficha não cai não. Demorei para dormir, contava com a corda e ficava pensando ainda nisso, mas fiquei feliz, minha família ficou muito feliz e espero dar continuidade nisso. O Luqueta foi o gol, também a assistência para o segundo gol, né, uma participação premiada, né, a sua nesse jogo. O jogador, quando sai do banco de reservas, pode ter inúmeras funções ali, né, às vezes ele sai para dar uma segurada no jogo, às vezes ele sai para dar um gás, e a gente até falava ali durante a transmissão também que o Claudio Ney tinha duas opções de ataque no banco nessa partida em função dos desfalques, né, que era você e o Murilo. E vocês foram as duas únicas opções no banco ofensivas que entravam para fazer a diferença, né. Como é que era essa conversa ali de vocês saberem que eram as únicas duas opções de ataque naquele momento, as únicas duas opções que podiam fazer a diferença, que podiam entrar para dar esse gás novo? Então, a gente, desde a concentração, o treinamento já estava bem ciente que a gente poderia entrar no jogo. Nossos companheiros ainda comentaram para a gente que a gente ia entrar no jogo, que poderiam fazer a diferença, nossos familiares também. E quando entramos, o treinador pediu para a gente fazer o nosso jogo, o professor Claudio Ney, e graças a Deus, demos resultado dentro do campo, para toda a equipe, fiquei feliz, muito feliz por ter ajudado, o Murilo também, pela situação que íamos passando, né, mas o mais importante foi o resultado positivo, em primeiro lugar, e esperamos que o Botafogo continue vencendo. O Luque, ele teve uma curiosidade também, até por conta desses desfalques que a banda falou, eram três jogadores a menos do setor de frente, o Gustavo, o França, o Sr. Rapinha, ele que eu pude apurar, você não estaria inicialmente entre os relacionados para o jogo, acabou ganhando essa oportunidade também por conta dos desfalques desses três jogadores. Como é que foi tudo isso, assim, você acha que foi mais um detalhe, talvez, para acrescentar no destino dessa história bonita nesse jogo? Sim, acredito que sim, né, como você mesmo disse, talvez alguém seria relacionado, né, isso fica na forma do professor, e acho que fui abençoado nesse jogo, fui iluminado, já acabei entrando, fazendo um gol, meu pai até estava aí também, deu uma escapadinha de serviço, mas valeu a pena, e já sabendo que a gente pôde ajudar o Botafogo. O Luqueta, na coletiva, alguém perguntou para o Paulo de Leite o que vocês tinham conversado ali no vestiário, né, se ele já tinha pontuado alguma coisa que precisava melhorar, e ele, na verdade, foi empático em dizer que não, que, na verdade, ele queria que vocês comemorassem ele naquele momento, né, que vocês precisavam daquela alegria, daquela felicidade, então, como foi aquele momento ali, e agora, né, esse pós, essa pós-comemoração, como que vocês vêm trabalhando, o que vocês já conversaram desse pós, o complemento da rodada, né, com os outros resultados? O professor conversou com a gente pós a partida, o que a gente tinha que nos escutar do momento, mas vamos deixar de pensar nos próximos partidos, né, e acredito que, durante a semana, né, que está se iniciando, vamos trabalhar firme para poder buscar o resultado fora, que vai ser, o jogo vai ser uma decisão para a gente, porque, três pontos lá, a gente pode mudar a situação, a tabela, e vamos trabalhar durante a semana, ver o que o professor vai falar, para poder fazer um grande jogo no fim de semana. Ô Luqueta, você está na base do Botafogo já há um tempinho, e que desde o ano passado, né, antes de começar a Série B, tanto você quanto o Dudu acabaram aparecendo bem, e foram promovidos, na época, pelo Roberto Cavallo, ao time profissional. Mas só o Dudu, que acabou tendo oportunidades, jogou alguns jogos, até ele ter a infelicidade de se machucar e estar se entrando até hoje. Você está aparecendo só agora, você acha que essa chance para você demorou demais para aparecer essa oportunidade, você não estava pronto até o ano passado, você esperava já ter tido essas chances, talvez antes? Então, acredito que tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus também é perfeito. Acho que sim, o Dudu estava mais preparado do que eu, no momento. Fiquei muito feliz por ele, porque ele entrou e fez a diferença, ajudou muito a equipe. E acho que não era o meu momento, na verdade. Então, continuei trabalhando, voltei para o Sub-20, fiz jogos importantes, chegamos até as quartas de final, isso foi fundamental também para dar sequência. E trabalhei também durante as minhas férias, bastante, para poder chegar a esse momento de eu poder se agarrar com muita vontade. Como que vocês analisaram o complemento da rodada, Luqueta? Vocês acharam que foi bom, que os outros resultados foram bons, foram ruins, foram mais ou menos? Então, a gente viu que o Alha Santa acabou vencendo o Corinthians, mas tem o Oeste que também teve um resultado negativo contra o São Paulo, a Ferroviária está ali com um ponto só, acho que na nossa frente, né? E a gente tem que, primeiramente, acho que buscar fazer a nossa parte, porque a gente fazendo a partilha de campo, não vamos precisar ocupar com o resultado das equipes. Você hoje já se considera pronto para ser o titular? Já está aquele processo de amadurecimento já feito? Já se coloca aí, talvez, como opção até para o Claudinei, para começar jogando? Acho que pode ser de fato o seu momento. E só voltar um pouquinho, você falou que o seu pai deu uma escapadinha no trabalho. Deu problema para ele essa escapadinha ou valeu a pena? Não, não deu problema não. O pessoal lá recebeu ele com um bolo, casetezinho, deu bom para ele até. E me chamaram, companheira? Me chamaram, meu pai brincou nessa parte. Mas, sim, questão da titularidade, acho que vai depender do meu trabalho. Acho que preparar que todos estão, porque começaram a pré-temporada há um tempo já, cada um todo estamos buscando o seu espaço e acredito que preparar a gente tem que estar sempre, né? E isso vai depender do professor Claudinei durante a semana. Obrigado. 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 Obrigado.